Bom dia, ainda tô rouca. Daí eu vou colocar o que estou fazendo agora, sei lá, talvez pra te inspirar. Eu vou colocar um louvor agorinha, peguei minha caixinha aqui de esmalte, eu quero pintar minhas unhas, consegui pintar a unha do pé e a da mão, sempre demora mais pra eu conseguir, porque tô sempre fazendo as coisas, eu que faço tudo aqui em casa, né, cuidar das minhas filhas, então se eu vejo que eu não tenho tempo sem fazer nada, não dá, porque eu tenho tempo da secagem. E aí a minha filha já até pintou as unhas dela, tô cozinhando uma mandioca, tô com o feijão, descansando na água, e aí vou pintar minhas unhas e vou colocar um louvor. E daí, o último louvor que eu baixei é Bençãos que Não Tem Fim. É uma música bem alegrinha, que eu ouvi muito nas redes sociais, o pessoal colocando nas suas fotos, né, naqueles clipes que a gente monta, né, no Facebook, pra colocar nos stories, e eu não sabia que era essa música. Porque eu geralmente escuto músicas mais melancólicas, né, e essa música diz, eu pedi um milagre a Deus, ainda me lembro de quando eu pedi um milagre a Deus. E ela conta, né, que Deus atendeu esse pedido, né, desse milagre. Talvez isso seja pra você. Talvez você esteja nesse processo de ter que pedir a Deus um milagre. Então tenha coragem nessa. E se já pediu, amém, Deus irá te atender. Enquanto você estiver fazendo suas coisas corriqueiras, né, não precisa separar um momento à parte. Se for pintar suas unhas, que você for, sei lá, se barbear, limpar a casa, se escrever um texto, coloque lá o louvor, né, escute esse louvor. Então, bençãos que não têm fim. E daí Deus atendeu um pedido, parece que esse, mas é maior, né, é um milagre. Não é nem uma benção, é um milagre. Né, algo assim, é um romper, né, na tua vida. Um romper de algo que não saía, que tava enterrado. Nossa, a mandioca demora tanto pra cozinhar, né, se tu... É... Aí eu não sei se eu vou fazer refugado. Eu gosto de fazer, é, um caldo, né, com feijão, arroz. A gente não come carne. Mas, assim, é... Depois desse flagre, alguma coisa destrava. Daí, muitas bençãos, né, bençãos que não têm fim, né, se sucedem depois disso. O Liana já pintou, Liana já pintou as unhas. E... Deixa eu mostrar mais os lados, tá na latinha aqui, biscoce. Tá bonito. Colorido. Peraí, deixa a mamãe mostrar. Abre aqui, Liana. É, tem bastante as coisas aqui. Tem esse também. Tem que pintar de ventre. Aqui, ó. Você pode pintar esse daqui. Eu tô... Eu tinha separado. Eu pintei um e-mail aqui. Tá. E eu vou botar aqui. Não, não. Tá. Deixa eu ver. Tá.